Os Teus Olhos O Obrigo Que Fez, Tem A Cor Do Ciúme, Tão Estranhamente Anilada, Lindos Como A Madrugada, E Téreos Como Um Perfume, Suados Como Um Queixome, Da Onda Que Se Desfez, Levada Pelas Marés, E A Praia Não Volta Mais, Os Teus Olhos São Dos Tais, Que Só Se Encontra Uma Vez, Mas Vê-los A Vez Primeira, É Ver A Luz Meiga E Crua, Da Lua Quando Flutua, No Azul Do Céu Altaneira, Da Lua Quando Flutua, No Azul Do Céu Altaneira Música Teus olhos trazem cegueira de amor e de embriaguez Será por isso, talvez, que há o sabê-los tão fatais Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez